Olá, eu me chamo Vanessa Santos e nesta noite o Senhor Jesus vai fazer uma visita especial na sua casa, para te levantar do chão e te erguer acima de todas as tribulações. Nesta sua noite de descanso, Jesus vai te curar com teu sangue precioso. Ele vai derramar a sua provisão ilimitada na sua casa e você verá a prosperidade e a fartura de Deus em todas as áreas da sua vida. Então vamos começar. Senhor Jesus, nesta noite eu te convido a entrar na minha casa e derramar o teu sangue precioso sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre o meu trabalho e sobre as minhas finanças. Querido Jesus, me ajude a superar os desafios e obstáculos que aparecerem no meu caminho. Que eu consiga, com teu auxílio Jesus, dar uma vida de abundância e de fartura para minha família. Amado Jesus, cobre-me com teu manto sagrado e me livra de todas as investidas do maligno. Vem, Jesus, nesta noite e lava-me com teu sangue precioso. Purifico meu corpo e a minha alma de toda doença física, mental e espiritual. Querido Jesus, eu entreguei a minha vida a ti e agora eu te peço que venha em meu auxílio para trazer a bênção que eu tanto preciso. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre os propósitos que reservou para mim. Quais são os planos que traçou para minha vida e por quais caminhos eu devo seguir para fazer a tua vontade. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormi nesta noite, o Senhor traga um sono reparador, com revelações das coisas que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a tomar as melhores decisões e a encontrar o melhor caminho a seguir. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me levantando neste momento e me tirando de todas as tribulações. Vem, Jesus, venha em meu socorro, Jesus, e derrama o teu bálsamo de cura sobre todas as minhas dores. Vem, Jesus, e me salva de todos que me perseguem. Derrama o teu sangue, Jesus, sobre as minhas feridas e me livra deste mal. Concede-me a vitória, Jesus, de todos os meus projetos. Traga-me o sucesso em todos os meus empreendimentos. Abençoe o meu trabalho, a minha profissão e me permita prosperar e crescer em todos os meus negócios. Vem, Jesus, amado, e me ensina a viver em teus caminhos de luz e de paz. Prospera a minha vida, Jesus. Estrutura o meu lar e traga a harmonia para os meus relacionamentos. Fortalece-me, Jesus, para ultrapassar as provações do caminho e me faça entender as tuas lições e aprender com elas. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar das dificuldades financeiras, para pagar as minhas contas em dia e para prosperar nos meus negócios. Abraça-me, Jesus, nesta noite e me traga o teu conforto, a tua paz e o teu amor. Que enquanto eu durma, o Senhor possa preencher o meu coração com a fé necessária para conquistar todos os meus sonhos e desejos. Vem, Jesus, que nesta noite os teus anjos de luz me visitem e me protejam de todos os inimigos que rondam ao meu redor. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me salva de toda seta venenosa e de todo laço de morte. Vem, Jesus, e me livra dos assaltos, acidentes, das balas perdidas e de tudo que não pertence a ti. Eu confio em ti, Jesus, pois eu sei que a tua luz está sobre mim, iluminando todas as trevas que querem me destruir. Que o teu sangue me cubra e me livre de toda flecha maligna e de toda cilada dos trabalhadores das trevas. Sou revestida, Jesus, com as tuas armas de poder e nada pode me fazer mal. Abençoa a minha vida, Jesus, cobre-me com teu sangue precioso e me afasta dos inimigos. Vem em meu auxílio, Jesus, e me abençoa com fartura e provisão na minha mesa. Amado Jesus, cobre-me com teu sangue e me livra de toda obra do mal. Jesus, tu és o meu escudo e fortaleza e a tua presença me protege. Vem, Jesus, e limpo meu corpo de toda enfermidade e dor. Querido Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos e te peço que me ajude a superar as lutas e provações. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre aquilo que preciso saber. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormir nesta noite, o Senhor me mostre em sonhos aquilo que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a encontrar uma saída para todos os meus problemas. Renovo a minha alma, Jesus, e acalmo o meu coração. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me erguendo acima de todas as tribulações. Vem, Jesus, e me livra de toda obra do mal. Concede-me a vitória, Jesus, em tudo que eu colocar às minhas mãos. Traga meu sucesso nos negócios e na minha vida financeira e profissional. Vem, Jesus, amado, e me mostra o caminho a seguir. Fortalece-me, Jesus, para conquistar tudo aquilo que preciso. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar dos problemas e das tribulações. Abraça-me, Jesus, nesta noite e mostra que está comigo. Que, enquanto eu durma, o Senhor limpe e purifique o meu corpo e renove todas as minhas células. Que, nesta noite, eu receba a visita dos teus anjos de luz, para que eu descanse e durma tranquila. Lava-me com o teu sangue, Jesus, e me purifica de todo o mal. Quebra agora, Jesus, com todo ataque das trevas. Cobre-me com o teu sangue, Jesus, e me livra de todo o feitiço, bruxaria e maldição. Que o teu sangue, que o teu sangue, me cubra e me proteja de toda a investida do maligno e de toda a obra do mal. Vem, Jesus, e abençoa-me com o teu sangue, abençoa-me com o teu sangue, e me livra de todas as investidas do maligno. Vem, Jesus, nesta noite, e lava-me com o teu sangue precioso. Purifica o meu corpo e a minha alma de toda a doença física, mental e espiritual. Querido Jesus, eu entreguei a minha vida a ti, e agora eu te peço que venha em meu auxílio, para trazer a bênção que eu tanto preciso. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre os propósitos que reservou para mim, quais são os planos que traçou para minha vida, e por quais caminhos eu devo seguir, para fazer a tua vontade. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormi nesta noite, o Senhor traga um sono reparador, com revelações das coisas que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a tomar as melhores decisões, e a encontrar o melhor caminho a seguir. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me levantando neste momento, e me tirando de todas as tribulações. Vem, Jesus, venha em meu socorro, Jesus, e derrama o teu bálsamo de cura sobre todas as minhas dores. Vem, Jesus, e me salva de todos que me perseguem. Derrama o teu sangue, Jesus, sobre as minhas feridas, e me livra deste mal. Concede-me a vitória, Jesus, de todos os meus projetos. Traga-me o sucesso em todos os meus empreendimentos. Abençoe o meu trabalho, a minha profissão, e me permita prosperar e crescer em todos os meus negócios. Vem, Jesus, amado, e me ensina a viver em teus caminhos de luz e de paz. Prospera a minha vida, Jesus, estrutura o meu lar, e traga a harmonia para os meus relacionamentos. Fortalece-me, Jesus, para ultrapassar as provações do caminho, e me faça entender as tuas lições, e aprender com elas. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar das dificuldades financeiras, para pagar as minhas contas em dia, e para prosperar nos meus negócios. Abraça-me, Jesus, nesta noite, e me traga o teu conforto, a tua paz e o teu amor. Que enquanto eu durma, o Senhor possa preencher o meu coração com a fé necessária para conquistar todos os meus sonhos e desejos. Que nesta noite, os teus anjos de luz me visitem, e me protejam de todos os inimigos que rondam ao meu redor. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me salva de toda seta venenosa, e de todo laço de morte. Vem, Jesus, e me livra dos assaltos, acidentes, das balas perdidas, e de tudo que não pertence a ti. Eu confio em ti, Jesus, pois eu sei que a tua luz está sobre mim, iluminando todas as trevas que querem me destruir. Que o teu sangue me cubra e me livre de toda a flecha maligna, e de toda a cilada dos trabalhadores das trevas. Sou revestida, Jesus, com as tuas armas de poder, e nada pode me fazer mal. Abençoa minha vida, Jesus, cobre-me com teu sangue precioso, e me afasta dos inimigos. Vem em meu auxílio, Jesus, e me abençoa com fartura e provisão na minha mesa. Amado Jesus, cobre-me com teu sangue, e me livra de toda a obra do mal. Jesus, tu és o meu escudo e fortaleza, e a tua presença me protege. Vem, Jesus, e limpo meu corpo de toda a enfermidade e dor. Querido Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos, e te peço que me ajude a superar as lutas e provações. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre aquilo que preciso saber. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormir nessa noite, o Senhor me mostre em sonhos aquilo que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a encontrar uma saída para todos os meus problemas. Renovo a minha alma, Jesus, e acalmo o meu coração. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me erguendo acima de todas as tribulações. Vem, Jesus, e me livra de toda a obra do mal. Concede-me a vitória, Jesus, em tudo que eu colocar às minhas mãos. Traga meu sucesso nos negócios e na minha vida financeira e profissional. Vem, Jesus, amado, e me mostra o caminho a seguir. Fortalece-me, Jesus, para conquistar tudo aquilo que preciso. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar dos problemas e das tribulações. Abraça-me, Jesus, nessa noite e mostra que está comigo. Que enquanto eu durma, o Senhor limpe e purifique o meu corpo e renove todas as minhas células. Que nesta noite eu receba a visita dos teus anjos de luz, para que eu descanse e durma tranquila. Lava-me com teu sangue, Jesus, e me purifica de todo o mal. Quebra agora, Jesus, com todo ataque das trevas. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me livra de todo o feitiço, bruxaria e maldição. Que o teu sangue, que o teu sangue, me cubra e me proteja de toda a investida do maligno e de toda a obra do mal. Vem, Jesus, e abençoa minha vida. Abençoa minha casa, abençoa minha família e abençoa o meu lar. Amado Jesus, cobre-me com teu manto sagrado e me livra de todas as investidas do maligno. Vem, Jesus, nesta noite e lava-me com teu sangue precioso. Purifico o meu corpo e a minha alma de toda a doença física, mental e espiritual. Querido Jesus, eu entreguei a minha vida a ti. E agora eu te peço que venha em meu auxílio para trazer a bênção que eu tanto preciso. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre os propósitos que reservou para mim. Quais são os planos que traçou para minha vida? E por quais caminhos eu devo seguir para fazer a tua vontade? Meu amado Jesus, que enquanto eu dormi nesta noite, o Senhor traga um sono reparador, com revelações das coisas que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a tomar as melhores decisões e a encontrar o melhor caminho a seguir. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me levantando neste momento e me tirando de todas as tribulações. Vem em meu socorro, Jesus, e derrama o teu bálsamo de cura sobre todas as minhas dores. Vem, Jesus, e me salva de todos que me perseguem. Derrama o teu sangue, Jesus, sobre as minhas feridas e me livra deste mal. Concede-me a vitória, Jesus, de todos os meus projetos. Traga-me o sucesso em todos os meus empreendimentos. Abençoe o meu trabalho, a minha profissão, e me permita prosperar e crescer em todos os meus negócios. Vem, Jesus, amado, e me ensina a viver em teus caminhos de luz e de paz. Prospera a minha vida, Jesus. Estrutura o meu lar e traga a harmonia para os meus relacionamentos. Fortalece-me, Jesus, para ultrapassar as provações do caminho e me faça entender as tuas lições e aprender com elas. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar das dificuldades financeiras, para pagar as minhas contas em dia e para prosperar nos meus negócios. Abraça-me, Jesus, nesta noite e me traga o teu conforto, a tua paz e o teu amor. Que enquanto eu durma, o Senhor possa preencher o meu coração com a fé necessária para conquistar todos os meus sonhos e desejos. Vem, Jesus, que nesta noite os teus anjos de luz me visitem e me protejam de todos os inimigos que rondam ao meu redor. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me salva de toda seta venenosa e de todo laço de morte. Vem, Jesus, e me livra dos assaltos, acidentes, das balas perdidas e de tudo que não pertence a ti. Eu confio em ti, Jesus, pois eu sei que a tua luz está sobre mim, iluminando todas as trevas que querem me destruir. Que o teu sangue me cubra e me livre de toda a flecha maligna e de toda a cilada dos trabalhadores das trevas. Sou revestida, Jesus, com as tuas armas de poder e nada pode me fazer mal. Abençoa a minha vida, Jesus, cobre-me com teu sangue precioso e me afasta dos inimigos. Vem em meu auxílio, Jesus, e me abençoa com fartura e provisão na minha mesa. Amado Jesus, cobre-me com teu sangue e me livra de toda a obra do mal. Jesus, tu és o meu escudo e fortaleza e a tua presença me protege. Vem, Jesus, e limpa o meu corpo de toda a enfermidade e dor. Querido Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos e te peço que me ajude a superar as lutas e provações. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormir nessa noite, o Senhor me mostre em sonhos aquilo que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a encontrar uma saída para todos os meus problemas. Renovo a minha alma, Jesus, e acalmo o meu coração. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me erguendo acima de todas as tribulações. Vem em meu socorro, Jesus, e traga a cura que eu tanto preciso. Vem, Jesus, e me livra de toda a obra do mal. Concede-me a vitória, Jesus, em tudo que eu colocar às minhas mãos. Traga-me o sucesso nos negócios e na minha vida financeira e profissional. Vem, Jesus amado, e me mostra o caminho a seguir. Fortalece-me, Jesus, para conquistar tudo aquilo que preciso. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar dos problemas e das tribulações. Abraça-me, Jesus, nessa noite e mostra que está comigo. Que enquanto eu durma, o Senhor limpe e purifique o meu corpo e renove todas as minhas células. Que nesta noite eu receba a visita dos teus anjos de luz, para que eu descanse e durma tranquila. Lava-me com o teu sangue, Jesus, e me purifica de todo o mal. Quebra agora, Jesus, com todo ataque das trevas. Cobre-me com o teu sangue, Jesus, e me livra de todo o feitiço, bruxaria e maldição. Que o teu sangue, que o teu sangue, me cubra e me proteja de toda a investida do maligno e de toda a obra do mal. Vem, Jesus, e abençoa minha vida. Abençoa minha casa, abençoa minha família e abençoa o meu lar. Amado Jesus, cobre-me com o teu manto sagrado e me livra de todas as investidas do maligno. Vem, Jesus, nesta noite e lava-me com o teu sangue precioso. Purifica o meu corpo e a minha alma de toda a doença física, mental e espiritual. Querido Jesus, eu entreguei a minha vida a ti. E agora eu te peço que venha em meu auxílio para trazer a bênção que eu tanto preciso. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre os propósitos que reservou para mim. Quais são os planos que traçou para a minha vida? E por quais caminhos eu devo seguir para fazer a tua vontade? Meu amado Jesus, que enquanto eu dormi nesta noite, o Senhor traga um sono reparador com revelações das coisas que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a tomar as melhores decisões e a encontrar o melhor caminho a seguir. Renova o meu coração, Jesus. Acalma a minha alma, aflita e ansiosa. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me levantando neste momento e me tirando de todas as tribulações. Vem em meu socorro, Jesus, e derrama o teu bálsamo de cura sobre todas as minhas dores. Vem, Jesus, e me salva de todos que me perseguem. Derrama o teu sangue, Jesus, sobre as minhas feridas e me livra deste mal. Concede-me a vitória, Jesus, de todos os meus projetos. Traga-me o sucesso em todos os meus empreendimentos. Abençoe o meu trabalho, a minha profissão, e me permita prosperar e crescer em todos os meus negócios. Vem, Jesus amado, e me ensina a viver em teus caminhos de luz e de paz. Prospera a minha vida, Jesus, estrutura o meu lar e traga a harmonia para os meus relacionamentos. Fortalece-me, Jesus, para ultrapassar as provações do caminho e me faça entender as tuas lições e aprender com elas. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar das dificuldades financeiras, para pagar as minhas contas em dia e para prosperar nos meus negócios. Abraça-me, Jesus, nessa noite e me traga o teu conforto, a tua paz e o teu amor. Que, enquanto eu durma, o Senhor possa preencher o meu coração com a fé necessária para conquistar todos os meus sonhos e desejos. Que, nesta noite, os teus anjos de luz me visitem e me protejam de todos os inimigos que rundam ao meu redor. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me salva de toda seta venenosa e de todo laço de morte. Vem, Jesus, e me livra dos assaltos, acidentes, das balas perdidas e de tudo que não pertence a ti. Eu confio em ti, Jesus, pois eu sei que a tua luz está sobre mim, iluminando todas as trevas que querem me destruir. Que o teu sangue me cubra e me livre de toda flecha maligna e de toda a cilada dos trabalhadores das trevas. Sou revestida, Jesus, com as tuas armas de poder e nada pode me fazer mal. Abençoa minha vida, Jesus. Cobre-me com teu sangue precioso e me afasta dos inimigos. Vem em meu auxílio, Jesus, e me abençoa com fartura e provisão na minha mesa. Amado Jesus, cobre-me com teu sangue e me livra de toda a obra do mal. Jesus, tu és o meu escudo e fortaleza e a tua presença me protege. Vem, Jesus, e limpo meu corpo de toda a enfermidade e dor. Querido Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos. e te peço que me ajude a superar as lutas e provações. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre aquilo que preciso saber. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormir nessa noite, o Senhor me mostre em sonhos aquilo que eu preciso fazer. que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a encontrar uma saída para todos os meus problemas. renovo a minha alma, Jesus, e acalmo o meu coração. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me erguendo acima de todas as tribulações. Vem e meu socorro, Jesus, e traga a cura que eu tanto preciso. Vem, Jesus, e me livra de toda a obra do mal. Concede-me a vitória, Jesus, em tudo que eu colocar às minhas mãos. Traga meu sucesso nos negócios e na minha vida financeira e profissional. Vem, Jesus amado, e me mostra o caminho a seguir. Fortalece-me, Jesus, para conquistar tudo aquilo que preciso. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar dos problemas e das tribulações. Abraça-me, Jesus, nessa noite e mostra que está comigo. Que enquanto eu durma, o Senhor limpe e purifique o meu corpo e renove todas as minhas células. Que nesta noite eu receba a visita dos teus anjos de luz para que eu descanse e durma tranquila. Lava-me com teu sangue, Jesus, e me purifica de todo o mal. Quebra agora, Jesus, com todo ataque das trevas. cobre-me com teu sangue, Jesus, e me livra de todo o feitiço, bruxaria e maldição. Que o teu sangue me cubra e me proteja de toda a investida do maligno e de toda a obra do mal. Vem, Jesus, e abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família e abençoa o meu lar. Amado Jesus, cobre-me com teu manto sagrado e me livra de todas as investidas do maligno. Vem, Jesus, nesta noite e lava-me com teu sangue precioso. Purifico o meu corpo e a minha alma de toda doença física, mental e espiritual. Querido Jesus, eu entreguei a minha vida a ti e agora eu te peço que venha em meu auxílio para trazer a bênção que eu tanto preciso. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre os propósitos que reservou para mim, quais são os planos que traçou para a minha vida e por quais caminhos eu devo seguir para fazer a tua vontade. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormi nesta noite, o Senhor traga um sono reparador com revelações das coisas que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a tomar as melhores decisões e a encontrar o melhor caminho a seguir. Renova o meu coração, Jesus, acalma a minha alma aflita e ansiosa. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me levantando neste momento e me tirando de todas as tribulações. Vem em meu socorro, Jesus, e derrama o teu bálsamo de cura sobre todas as minhas dores. Vem, Jesus, e me salva de todos que me perseguem. Derrama o teu sangue, Jesus, sobre as minhas feridas e me livra deste mal. Concede-me a vitória, Jesus, de todos os meus projetos. Traga-me o sucesso em todos os meus empreendimentos. abençoa o meu trabalho, a minha profissão, e me permita prosperar e crescer em todos os meus negócios. Vem, Jesus amado, e me ensina a viver em teus caminhos de luz e de paz. Prospera a minha vida, Jesus, estrutura o meu lar e traga harmonia para os meus relacionamentos. Fortalece-me, Jesus, para ultrapassar as provações do caminho e me faça entender as tuas lições e aprender com elas. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar das dificuldades financeiras, para pagar as minhas contas em dia e para prosperar nos meus negócios. Abraça-me, Jesus, nessa noite e me traga o teu conforto, a tua paz e o teu amor. Que enquanto eu durma, o Senhor possa preencher o meu coração com a fé necessária para conquistar todos os meus sonhos e desejos. que nesta noite os teus anjos de luz me visitem e me protejam de todos os inimigos que rondam ao meu redor. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me salva de toda seta venenosa e de todo laço de morte. Vem, Jesus, e me livra dos assaltos, acidentes, das balas perdidas e de tudo que não pertence a ti. Eu confio em ti, Jesus, pois eu sei que a tua luz está sobre mim, iluminando todas as trevas que querem me destruir. Que o teu sangue me cubra e me livre de toda flecha maligna e de toda cilada dos trabalhadores das trevas. Sou revestida, Jesus, com as tuas armas de poder e nada pode me fazer mal. Abençoa minha vida, Jesus, cobre-me com teu sangue precioso e me afasta dos inimigos. Vem em meu auxílio, Jesus, e me abençoa com fartura e provisão na minha mesa. Amado Jesus, cobre-me com teu sangue e me livra de toda obra do mal. Jesus, tu és o meu escudo e fortaleza e a tua presença me protege. Vem, Jesus, e limpo o meu corpo de toda enfermidade e dor. Querido Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos e te peço que me ajude a superar as lutas e provações. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre aquilo que preciso saber. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormir nesta noite, o Senhor me mostre em sonhos aquilo que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a encontrar uma saída para todos os meus problemas. Renovo a minha alma, Jesus, e acalmo o meu coração. Eu confio em ti, Jesus, e segui o teu braço está me erguendo acima de todas as tribulações. Vem, e meu socorro, Jesus, e traga a cura que eu tanto preciso. Vem, Jesus, e me livra de toda a obra do mal. Concede-me a vitória, Jesus, em tudo que eu colocar às minhas mãos. Traga-me sucesso nos negócios e na minha vida financeira e profissional. Vem, Jesus amado, e me mostra o caminho a seguir. Fortalece-me, Jesus, para conquistar tudo aquilo que preciso. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar dos problemas e das tribulações. abraça-me, Jesus, nessa noite e mostra que está comigo. Que, enquanto eu durma, o Senhor limpe e purifique o meu corpo e renove todas as minhas células. Que, nesta noite, eu receba a visita dos teus anjos de luz, para que eu descanse e durma tranquila. Lava-me com teu sangue, Jesus, e me purifica de todo o mal. Quebra agora, Jesus, com todo ataque das trevas. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me livra de todo o feitiço, bruxaria e maldição. Que o teu sangue me cubra e me proteja de toda a investida do maligno e de toda a obra do mal. Vem, Jesus, e abençoa minha vida. Abençoa minha casa, abençoa minha família e abençoa o meu lar. Amado Jesus, cobre-me com teu manto sagrado e me livra de todas as investidas do maligno. Vem, Jesus, nesta noite e lava-me com teu sangue precioso. Purifica o meu corpo e a minha alma de toda doença física, mental e espiritual. Querido Jesus, eu entreguei a minha vida a ti e agora eu te peço que venha em meu auxílio para trazer a bênção que eu tanto preciso. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre os propósitos que reservou para mim. Quais são os planos que traçou para a minha vida e por quais caminhos eu devo seguir para fazer a tua vontade. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormi nessa noite, o Senhor traga um sono reparador com revelações das coisas que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a tomar as melhores decisões e a encontrar o melhor caminho a seguir. Renova o meu coração, Jesus, acalma a minha alma aflita e ansiosa. eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me levantando neste momento e me tirando de todas as tribulações. Vem em meu socorro, Jesus, e derrama o teu bálsamo de cura sobre todas as minhas dores. Vem, Jesus, e me salva de todos que me perseguem. derrama o teu sangue, Jesus, sobre as minhas feridas e me livra deste mal. Concede-me a vitória, Jesus, de todos os meus projetos. Traga-me o sucesso em todos os meus empreendimentos. Abençoe o meu trabalho, a minha profissão e me permita prosperar e crescer em todos os meus negócios. Vem, Jesus, amado, e me ensina a viver em teus caminhos de luz e de paz. Prospera minha vida, Jesus, estrutura o meu lar e traga harmonia para os meus relacionamentos. Fortalece-me, Jesus, para ultrapassar as provações do caminho e me faça entender as tuas lições e aprender com elas. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar das dificuldades financeiras, para pagar as minhas contas em dia e para prosperar nos meus negócios. Abraça-me, Jesus, nessa noite e me traga o teu conforto, a tua paz e o teu amor. Que enquanto eu durma, o Senhor possa preencher o meu coração com a fé necessária para conquistar todos os meus sonhos e desejos. Que nesta noite os teus anjos de luz me visitem e me protejam de todos os inimigos que rundam ao meu redor. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me salva de toda seta venenosa e de todo laço de morte. Vem, Jesus, e me livra dos assaltos, acidentes, das balas perdidas e de tudo que não pertence a ti. Eu confio em ti, Jesus, pois eu sei que a tua luz está sobre mim, iluminando todas as trevas que querem me destruir. Que o teu sangue me cubra e me livre de toda flecha maligna e de toda cilada dos trabalhadores das trevas. Sou revestida, Jesus, com as tuas armas de poder e nada pode me fazer mal. Abençoa minha vida, Jesus, cobre-me com teu sangue precioso e me afasta dos inimigos. Vem em meu auxílio, Jesus, e me abençoa com fartura e provisão na minha mesa. Amado Jesus, cobre-me com teu sangue e me livra de toda obra do mal. Jesus, tu és o meu escudo e fortaleza e a tua presença me protege. Vem, Jesus, e limpo meu corpo de toda enfermidade e dor. Querido Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos e te peço que me ajude a superar as lutas e provações. eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre aquilo que preciso saber. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormir nessa noite, o Senhor me mostre em sonhos aquilo que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a encontrar uma saída para todos os meus problemas. renova a minha alma, Jesus, e acalmo o meu coração. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me erguendo acima de todas as tribulações. Vem, me socorro, Jesus, e traga a cura que eu tanto preciso. Vem, Jesus, e me livra de toda obra do mal. Concede-me a vitória, Jesus, em tudo que eu colocar às minhas mãos. Traga meu sucesso nos negócios e na minha vida financeira e profissional. Vem, Jesus amado, e me mostra o caminho a seguir. Fortalece-me, Jesus, para conquistar tudo aquilo que preciso. eu confio em ti, Jesus, para me livrar dos problemas e das tribulações. Abraça-me, Jesus, nessa noite e mostra que está comigo. Que enquanto eu durma, o Senhor limpe e purifique o meu corpo e renove todas as minhas células. que nesta noite eu receba a visita dos teus anjos de luz para que eu descanse e durma tranquila. Lava-me com teu sangue, Jesus, e me purifica de todo o mal. Quebra agora, Jesus, com todo ataque das trevas. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e bruxaria e maldição. Que o teu sangue me cubra e me proteja de toda investida do maligno e de toda obra do mal. Vem, Jesus, e abençoa minha vida. Abençoa minha casa, abençoa minha família e abençoa o meu lar. Amado Jesus, cobre-me com teu manto sagrado e me livra de todas as investidas do maligno. Vem, Jesus, nessa noite e lava-me com teu sangue precioso. Purifico meu corpo e a minha alma de toda doença física, mental e espiritual. Querido Jesus, eu entreguei a minha vida a ti e agora eu te peço que venha em meu auxílio para trazer a bênção que eu tanto preciso. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre os propósitos que reservou para mim, quais são os planos que traçou para minha vida e por quais caminhos eu devo seguir para fazer a tua vontade. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormi nessa noite, o Senhor traga um sono reparador com revelações das coisas que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a tomar as melhores decisões e a encontrar o melhor caminho a seguir. Renova o meu coração, Jesus, acalma minha alma aflita e ansiosa. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me levantando neste momento e me tirando de todas as tribulações. Vem em meu socorro, Jesus, e derrama o teu bálsamo de cura sobre todas as minhas dores. Vem, Jesus, e me salva de todos que me perseguem. Derrama o teu sangue, Jesus, sobre as minhas feridas e me livra deste mal. Concede-me a vitória, Jesus, de todos os meus projetos. Traga meu sucesso em todos os meus empreendimentos. Abençoe o meu trabalho, a minha profissão e me permita prosperar e crescer em todos os meus negócios. Vem, Jesus, amado, e me ensina a viver em teus caminhos de luz e de paz. prospera prospera minha vida, Jesus, estrutura o meu lar e traga harmonia para os meus relacionamentos. Fortalece-me, Jesus, para ultrapassar as provações do caminho e me faça entender as tuas lições e aprender com elas. eu confio em ti, Jesus, para me livrar das dificuldades financeiras, para pagar as minhas contas em dia e para prosperar nos meus negócios. Abraça-me, Jesus, nessa noite e me traga o teu conforto, a tua paz e o teu amor. que enquanto eu durma o Senhor possa preencher o meu coração com a fé necessária para conquistar todos os meus sonhos e desejos. Que nesta noite os teus anjos de luz me visitem e me protejam de todos os inimigos que rondam ao meu redor. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me salva de toda seta venenosa e de todo laço de morte. Vem, Jesus, e me livra dos assaltos, acidentes, das balas perdidas e de tudo que não pertence a ti. Eu confio em ti, Jesus, pois eu sei que a tua luz está sobre mim, iluminando todas as trevas que querem me destruir. Que o teu sangue me cubra e me livre de toda flecha maligna e de toda cilada dos trabalhadores das trevas. Sou revestida, Jesus, com as tuas armas de poder e nada pode me fazer mal. Abençoa minha vida, Jesus, cobre-me com teu sangue precioso e me afasta dos inimigos. Vem em meu auxílio, Jesus, e me abençoa com fartura e provisão na minha mesa. Amado Jesus, cobre-me com teu sangue e me livra de toda obra do mal. Jesus, tu és o meu escudo e fortaleza e a tua presença me protege. Vem, Jesus, e limpo meu corpo de toda enfermidade e dor. Querido Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos e te peço que me ajude a superar as lutas e provações. Eu clamo a ti, Jesus, para que me mostre aquilo que preciso saber. Meu amado Jesus, que enquanto eu dormir nesta noite, o Senhor me mostre em sonhos aquilo que eu preciso fazer. Que a tua sabedoria me ensine, Jesus, a encontrar uma saída para todos os meus problemas. Renovo a minha alma, Jesus, e acalmo o meu coração. Eu confio em ti, Jesus, e sei que o teu braço está me erguendo acima de todas as tribulações. Vem em meu socorro, Jesus, e traga a cura que eu tanto preciso. Vem, Jesus, e me livra de toda obra do mal. Concede minha vitória, Jesus, em tudo que eu colocar as minhas mãos. traga meu sucesso nos negócios e na minha vida financeira e profissional. Vem, Jesus amado, e me mostra o caminho a seguir. Fortalece-me, Jesus, para conquistar tudo aquilo que preciso. Eu confio em ti, Jesus, para me livrar dos problemas e das tribulações. abraça-me, Jesus, nessa noite e mostra que está comigo. Que enquanto eu durma, o Senhor limpe e purifique o meu corpo e renove todas as minhas células. Que nesta noite eu receba a visita dos teus anjos de luz para que eu descanse e durma tranquila. Lava-me com teu sangue, Jesus, e me purifica de todo mal. Quebra agora, Jesus, com todo ataque das trevas. Cobre-me com teu sangue, Jesus, e me livra de todo feitiço, bruxaria e maldição. Que o teu sangue me cubra e me proteja de toda investida do maligno e de toda obra do mal. Vem, Jesus, e abençoa minha vida. Abençoa minha casa, abençoa minha família e abençoa o meu lar. Amém.